Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas séries com casais lésbicos que estrearam de 2017 pra cá. O que acham? Bom, eu vou logo avisando que as dicas de hoje não são tão famosinhas assim, então talvez vocês descubram algumas séries novas pra começar a assistir. Afinal, todo mundo merece uma boa maratona de séries pra fazer nas férias, né? A primeira dica de hoje foi uma indicação da Gisele Araújo, que é super apaixonada pela série The Bold Type. Se trata de uma comédia dramática lançada em 2017, que está atualmente na sua quarta temporada e é uma ótima opção pra quem curte a série Younger. Se você gosta de histórias reais, vai adorar saber que a trama é inspirada na vida da ex-editora-chefe da Cosmopolitan, Joana Coase. O show acompanha o dia a dia de três amigas que se unem pra conquistar o sucesso em Nova York, batalhando por seus sonhos no mundo das grandes revistas e, quando tem um tempo livre, aproveitam pra procurar o amor verdadeiro. Jane foi recentemente promovida a redatora da Scarlet Magazine, uma famosa revista feminina. Já Sutton é uma assistente super trabalhadora e que esconde um grande segredo. Por fim, a Cat é a destemida e ousada diretora de mídias sociais da empresa. Além disso, ela vai fazer par romântico com outra mulher, a Adina, que é uma artista muçulmana lésbica. O mais incrível desse casal é que ele é formado por duas fortes e apaixonadas mulheres não brancas. Sendo assim, ele forma um casal interracial de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver na telinha. Outro ponto importante é que as duas têm uma personalidade bem intensa e não existem na história apenas pra completar o par romântico. Muito pelo contrário, elas têm papéis importantíssimos individualmente também. The Bold Type é uma aposta da emissora Freeform, que sempre está trazendo pra gente vários conteúdos novos com muita visibilidade e representatividade pra nossa comunidade. A série foca na amizade e no poder feminino, abordando diversos temas sérios e importantes de forma bem descontraída. Uma curiosidade é que uma das personagens é feita pela mesma atriz que fazia a karma em fake knit, que eu sei que é muito amorzinho de vocês, né? E aí, estão preparadas pra conferir a química entre o chip Cadena? A próxima dica é um drama jurídico especialmente escolhido pra aquela galera que adora assistir a séries cheias de advogados e tribunais. For the People é um seriado de 2018, com duas temporadas de 10 episódios. A trama acompanha um grupo de seis advogados, recém-formados, tanto de defesa quanto de acusação, que precisam encarar esses desafios e a pressão do novo trabalho, tanto dentro quanto fora dos tribunais. Toda semana, eles trabalham com alguns dos principais casos federais dos Estados Unidos, enquanto as suas vidas pessoais se entrecruzam. As personagens que vão formar o tão esperado casal lésbico são Kate e Anya. Kate é uma das novas advogadas adjuntas do Tribunal Distrital de Nova York. No meio da primeira temporada, ela começa a trabalhar em conjunto com a agente Anya. Após algumas chamadas telefônicas, elas acabam saindo juntas e começam a se aproximar. E depois disso, rapidamente, as coisas vão acabar na cama. Agora, melhor do que eu continuar aqui contando pra vocês sobre For the People, por que vocês não dão uma olhada, hein? Pra finalizar, eu quero falar um pouquinho de uma nova minissérie da HBO, que estreou em novembro de 2019 e tem uma brasileira protagonizando a relação lésbica. Mas antes, eu vou interromper a programação rapidinho só pra te lembrar de deixar o like. Então vamos lá, segue o passo a passo comigo. 1. Aperta esse botão com o dedinho pra cima aqui embaixo do vídeo. 2. Clica no botão vermelho que também tá aqui embaixo e tem a palavra inscrever-se. 3. Clica na imagem do sininho que apareceu ao lado do botão que você acabou de clicar. 4. E último, deixa um comentário pra mim aí nesse vídeo. Vai, pode ser qualquer coisa. Até um emoji. Vai, eu espero você escrever. Pronto, agora já podemos continuar. A minha dica final se chama Mrs. Fletcher e tem apenas sete episódios. Ela mostra o dia a dia de uma mulher divorciada, que após ver o seu filho sair de casa rumo à faculdade, decide se aventurar na sua nova vida, adotando uma personalidade mais sexy e erótica. Nessa jornada, ela vai descobrir um mundo de oportunidades inesperadas, complicadas e bem sensuais. Sua imaginação vai a mil e a libido nem se fala. Qualquer lugar é lugar e ela sempre tá subindo pelas paredes. Agora confira um pouquinho dos dramas e indecisões dessa mulher que tem uma paixão arrebatadora. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela ou então clicar na minha foto que vai aparecer aqui no final do vídeo. Assim você vai ser direcionado automaticamente pro meu outro canal, que é o VickFack e minha atriz. É só se inscrever lá e me acompanhar. É isso, um beijo e fiquem ligados porque toda segunda, quarta e sexta, às 21h, temos vídeo novo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.